Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês, né, infelizmente o último vídeo que eu postei foi bloqueado e tinha muitos vídeos, muitas imagens de terceiros, né, eu tentei repostar aí os vídeos, né, e a série de vídeos sobre a indústria da música exposta do canal do Danizudo, né, mas infelizmente eu não consegui, mas ele está disponível na internet, é só vocês procurarem lá a indústria da música exposta, né, são 10 vídeos, um dia ele vai estar mostrando pra vocês aí muita coisa interessante provas, né, do que acontece dentro do ambiente, nos bastidores da indústria da música, do entretenimento e do cinema, e também a indústria da música é controlada, são duas séries de vídeos diferentes, né, eu aconselho você assistir primeiro a indústria da música é controlada, né, você coloca aí no YouTube, alguns youtubers conseguiram salvar esses vídeos deles deles e repostaram, né, inclusive eu não sei porquê essas pessoas conseguiram repostar sem serem bloqueadas e eu quando reposto fui bloqueada, mas enfim, não dá pra entender mesmo os critérios que esse YouTube, que esse algoritmo usa na hora de fazer essas distinções, mas enfim, no primeiro vídeo pessoal, eu já consegui mostrar um pouquinho do que os próprios artistas falam a respeito da indústria e da própria história deles, a própria história do ingresso deles na indústria, então não é nenhuma teoria que algum teórico levantou nesse sentido, você está levantando, você está ouvindo da boca dos próprios artistas ali americanos, em sua maioria, né, eles mesmo afirmando sobre um pacto, então não adianta a gente querer fantasiar esse mundo business, querer santificar muitos deles, né, e aqui nós não estamos falando de caráter, nem se a pessoa é boa ou má, nós estamos falando de uma realidade que é preciso para que você ingresse na indústria comercial, da música, do entretenimento, do cinema e da televisão, de um requisito necessário para que você ingresse tenha sucesso nesse meio. A princípio eu tenho a opinião, e isso é uma opinião, de que muitas das vezes os artistas eles não ingressam já fazendo pactos, na verdade eles são seduzidos, né, um artista em potencial, ou até não, né, porque a gente vê muitos aí que não tem nenhum potencial, mas às vezes é apadrinhado, ou às vezes é daquele tipo de artista que não tem muito talento, mas faz qualquer coisa para estar dentro dos holofotes da indústria da música, do entretenimento, do cinema e televisão, que acaba por apadrinhamento, ela consegue status, até chegar na fase de receber aí a sua proposta, receber uma proposta aí da própria entidade, ou dos porta-vozes dessa entidade, para levar a carreira um nível mais alto, e eu acho que aí nessa fase é que a proposta é feita, e quando uma pessoa já faz qualquer tipo de coisa, né, não medindo aí valores, conceitos, como a gente viu no vídeo passado, a menina dando a entrevista, que viu tantos perderem valores, conceitos, por um pouquinho de fama, então a gente vê que essas pessoas, elas são seduzidas, elas são seduzidas, porque desde que somos meninos, desde que somos crianças, pequenos, e descobrimos em nós algum talento para as artes, é que nós somos bombardeados com um mundo da fantasia, um mundo lindo da fantasia, do entretenimento, do business, dos holofotes, o mundo do show, né, nós temos os nossos olhos hipnotizados, enfeitiçados, né, pela imagem que a mídia mostra para a gente este universo, que parece mais um universo paralelo da terra, como se fosse uma outra realidade, que essas pessoas vivem num mundo diferente do nosso, num mundo totalmente diferente do nosso, e isso vai criando em nós, desde criança, uma cobiça, um desejo, né, eles fantasiam tanto, eles fazem com que esse mundo da nossa vista fique tão glamuroso, que a gente acaba desejando aquilo pelo glamour, a gente acaba sendo pego pelo pecado da vaidade, pelo pecado da ganância, e eles nos enfeitiçam desde criança a partir da TV, hoje com a TV, internet e muito mais, mas falando de épocas atrás, né, o encantamento começou, o feitiço começou a partir da rádio e da TV, e a gente acha que aquele mundo paralelo maravilhoso deve ser, assim, uma coisa de outro mundo, e realmente é. E como eu não consegui, né, postar o vídeo com o documentário que o Dani Izudo fez a respeito da indústria do entretenimento, eu vou ter que fazer um vídeo ao meu modo, né, um vídeo com os meus recursos, tentando com áudio e imagens, com áudio e imagens, passando para ilustrar, e falando um pouquinho para vocês sobre quem comanda esse show, né, sobre quem comanda esse show. No vídeo passado nós fizemos uma pequena introdução, e hoje nós vamos dar continuidade ao que está, hoje nós vamos dar continuidade ao por trás do show, quem comanda as marionetes, por trás do show, quem move as cordas, por trás do show, quem é que abre e fecha as cortinas. Você vai saber isso comigo hoje, aqui, já que a gente não conseguiu fazer os vídeos da forma que eu estava pensando em fazer, mas a informação vai chegar para você de qualquer forma. Lembrando, vocês quiserem ver o que eu iria postar e não conseguir, procurem aí no YouTube, a indústria da música é controlada e a indústria da música exposta, tá? Cada um deles aí tem umas quantidades de vídeos aí, que vocês já vão ter uma informação bem interessante para poder decidir aí sobre o que pensar a respeito desse mundo do entretenimento, o mundo da música, o mundo dos holofotes, do estrelismo, das estrelas, né, das divindades de hoje que são fabricadas pela indústria do entretenimento, fabricadas para nos hipnotizar, para nos enfeitiçar e fazer com que novos artistas desejem, almejem estar naquele mundo, almejem estar neste universo e quando finalmente eles são enlaçados, quando eles vão dar por si muitos, quando vão dar por si e outros, né, mergulham de cabeça mesmo no oculto e não estão nem aí. Mas outros, quando se dão por si, veem que estão num caminho muitas das vezes sem volta, só mesmo com a intervenção de arruxo nessas vidas e muitas das vezes, mesmo que haja essa intervenção, existe um preço muito alto a pagar. nós vamos saber quem está por trás desses bastidores. Aguarda aí, dois minutinhos, estamos de volta, estaremos de volta. Muitos dizem que não há mais salvação. Muitos dizem que não há mais salvação, fora da religião, mas a promessa de irá eu só achei, quando o abriso eu deixei, sempre que eu achei que ia afundar, no secreto eu pude te encontrar, sempre que eu achei que ia desmoronar, me arruxo ou veio me ajudar. Muitos dizem que não há mais salvação. Muitos de nós sabemos que quando um ser humano neste planeta nasce com algum dom para as artes e este tem a oportunidade de trabalhar este dom, aperfeiçoá-lo e logo descobre que tem talento. Bem, cedo a TV começa a programar estas pessoas ainda muito jovens com o mundo fantástico e perfeito da mídia, do entretenimento. Fama, glamour, poder, dinheiro, riqueza, ostentação, calçada da fama, ter um nome estampado em revistas, outdoors, aparecer na TV, fazer filmes, novelas, séries de TV, shows incríveis, lutado de pessoas gritando seu nome e cantando sua música. Nas rádios, ter seu sucesso em primeiro lugar, discos, CDs, antigamente os LPs, as fitas cassete, depois os MP3, os streams que agora são usados, não é mesmo? Não o meio utilizado entre gerações, hoje nós temos aí o MP3, os streams, as plataformas de streams, o meio utilizado entre gerações muda, mas a fórmula continua a mesma. E os que descobrem que tem talento e aptidão para algumas dessas coisas, outros é bem verdade que nem tanto, né? Mas faz os seus devidos sacrifícios para alcançar o sucesso, né? E acaba atingindo mesmo sem ter muito talento, pouco ou nenhum. É bem verdade que ainda assim, se esse indivíduo descobre que tem talento para as artes e cresce assistindo constantemente seus ídolos neste mundo paralelo feito para eles, um mundo de encanto e fantasia, além do arco-íris, um mundo mágico em paralelo com a sua triste realidade vivida, você automaticamente começa a ser encantado pelo mágico. Mágico? O mágico de Oz? Sim, este é um dos seus vários nomes. Você sabe, você cresce sobre o encantamento, sobre o feitiço de Oz. Ele te mostra a estrada dos tijolos amarelos e te faz... E te faz chegar até o seu castelo de esmeraldas. Interessante, né? Implorando para fazer parte do seu mundo. Só que à medida que o tempo passa, você descobre que o mágico era uma farsa. Um enganador. Um ilusionista de truques baratos. Um trickster. Alguém já ouviu falar ou sabe o que é um trickster? Um malandro. Um louco enganador. Um palhaço ilusionista que te mostrou um mundo de fantasia. Mas fantasia é ilusão. E até que você perceba a farsa do palhaço mágico, você se deslumbrou com um mundo falso que ele te mostrou. Você abandonou seus valores e conceitos. Você se adequou ao mundo da ilusão. Você disse ao palhaço que faria qualquer coisa para ser parte do seu mundo. Ele te deixou usufruir da fama. Ele te viciou nela. Ele te viciou nela. Ele deixou você se alimentar da energia das pessoas te adorando. E isso virou uma droga para você mais do que o próprio dinheiro. Mais do que qualquer droga, cocaína, vício, café ou açúcar, seja lá o que for. Essa adrenalina de ver pessoas te idolatrando virou um vício para você. E se você for homem, além disso, você se viciou em poder ter todas as mulheres que você desejasse. Os bens, os carros, as joias de prata para ostentar. E quando você estava deslumbrado, viciado, encantado, enfeitiçado pelo poder que você conquistou. É nessa hora que ele te faz a proposta. Não é antes. É nessa hora. Porque até então você acha que está tudo bem. Você está ganhando dinheiro com o seu trabalho. Dinheiro justo, já que você passa horas produzindo, fazendo shows. Está tudo bem até aí. E ainda se está te dando muito dinheiro, é por causa do fruto do seu trabalho. Se está te elevando a níveis estratosféricos de riqueza e bens aquisitivos. Maravilha. É fruto do seu trabalho. Até aí está tudo bem. Eu estou trabalhando. Até então a proposta não te foi feita aí. Primeiro ele te vicia. Depois ele faz a proposta. A partir daí é tudo ou nada. Ou você aceita o pacto nos termos dele. Ou você volta a ser ninguém. Volta para o anonimato. E muitos já enfeitiçados por ite, o senhor do pacto, não conseguem resistir e acabam assinando. Alguns dizem até com o próprio sangue, como foi visto no vídeo passado. E a partir daí, você precisa cumprir os termos até o fim. Porque aquele que se apercebe do erro que cometeu e tenta escapar dele antes de pagar ou cumprir todo o pacto ou acordo, pode pagar com juros altíssimos, até mesmo com a sua vida. Pois apesar de ir te parecer legal, colorido, alegre, brincalhão, de uma hora para outra ele se transforma num assassino cruel, implacável, impiedoso e o seu pior pesadelo. Muitos artistas, foi relatado ali nos vídeos passados, você ouviu da própria boca deles. Que não é possível ter sucesso nesse ramo, se você não tiver uma força agindo por trás de você. Mas, Ite? Quem é esse Ite que você está se referindo, Janaína? Esse nome me lembra... Ite? Sim, o palhaço do filme Ite a Coisa. Te lembra também? Esse nome me lembrou também, Ite a Coisa. Sim, amados, é dele mesmo que eu estou falando. Então vem comigo. Porque é exatamente deste ser que é reverenciado, pois é exatamente deste ser que é reverenciado na mídia de grande massa. Nos musicais, no cinema, nas artes, em Hollywood, em geral, em toda a mídia do entretenimento. Nos principais contos de fada, estúdios Disney, então, nossa. Nos filmes da Marvel, nos filmes da Marvel, nos desenhos animados, no circo, em tudo que está ligado às artes. Ele é homenageado. Ele é homenageado no carnaval, que são as antigas saturnalhas e festivais americanos e europeus, como o Mar de Grá, etc, etc, etc. Mas, em meio a isso tudo, eu quero te perguntar. Você sabe quem é Ite a Coisa? Sabe o que ou quem ele representa? Como eu já mostrei aqui, nas imagens para vocês, Ite a Coisa já foi representado de várias formas na mídia do entretenimento. Ele é um ser multifacetado, metamorfo, que se apresenta de diversas formas e cores diversas. As principais são roupas coloridas, roupas que representam tons opostos ou dualidade. Seja rosa, lilás e azul, vermelho e azul, verde e amarelo. Às vezes, ele usa todas as cores misturadas. E a principal delas, é claro, sem sombra de dúvidas, a principal delas é o preto e branco. Ou o famoso xadrez preto e branco. Ou listrado preto e branco. Ou um lado preto e um lado branco. Do jeito que você quiser. Esse é o mais usado. É o seu favorito. Sendo andrógeno, ou seja, se manifesta como os dois sexos, ele pode aparecer como um ser macho ou como um ser fêmea. Ele se manifesta das duas formas. Ele pode se manifestar como macho, como fêmea, ou até mesmo como uma velha ou um velho. Um senhor ou uma senhora. Um velho ou uma velha. Através de bonecos, palhaços, bonecos de ventríloco, macacos de circo. Ele adora manifestações, teatrais, artísticas, bonecos. E todo esse tipo de coisa que eu estou relatando aqui para vocês. Embora tenha este perfil extremamente versátil, um metamorfo de várias caras e personagens, não podia, não poderia ser diferente o ser, a divindade ou potestade que governa a arte diabólica e distorcida. Porque as artes, a música, a dança, todas essas coisas que a gente faz, toda essa veia artística que a gente tem, isso não é mal. Todos os dons que a gente tem para as artes é uma coisa que veio do Criador. E a Arro criou os universos, criou o mundo através de música, através de canções, através da fala, através do verbo. E a música é uma coisa celestial. Mas existe, tudo que existe na luz, existe a sua versão distorcida nas trevas. Existe a versão distorcida nas trevas, mas esse ser é um ser dual, ele tem duas faces. Ele se mostra, muitas das vezes, como uma face amiga, divertida. E outras vezes, como um ser maléfico e impiedoso, como eu já havia dito. Que, por ser um ser que governa, na parte das trevas, as artes e o entretenimento, muitas das vezes, a sua forma de agir é sempre com uma ironia, mas uma ironia sórdida, uma ironia macabra do destino. Muitos falam o destino, né? Então, muitas das vezes, a morte de muitas pessoas envolvidas nesse meio ocorrem de formas sarcasticamente sombrias, porque é assim que ele gosta de agir. Ele gosta de fazer aquele tom dramático, né? Ele gosta de fazer espetáculos com muitas... Ele gosta de fazer verdadeiros espetáculos sombrios com a vida de muitas pessoas. E isso é terrível, isso é muito terrível. Então, as várias máscaras, símbolos arquetípicos do teatro e da encenação são uma homenagem ao mestre da encenação e da enganação, do malandro palhaço Trickster, que apesar de ter tantas caras, um dos seus principais arquétipos de identificação é o palhaço, ou o bobo da corte. Mas não se engane com esse palhaço, de bobo ele não tem nada, pois ele é a síntese da dualidade, luz e trevas, um ser que carrega em si as duas essências. Por isso, um duas caras, uma hora ele te sorri e muda sua sorte para um mundo maravilhoso e fantástico e pode te dar surpreendentes presentes, mas outra face, mas a outra face pode esconder coisas não tão boas assim. Apesar de ser e ter muitas faces, você pode reconhecer, apesar de ele ser e ter muitas faces, você pode reconhecer seus principais arquétipos no palhaço e bobo da corte. Usa muitos nomes e já foi retratado de diversas formas pelo cinema. Vamos conhecer alguns deles. Ele já foi representado como o famoso Coringa da Marvel, arqui-inimigo de Batman, o Cavaleiro das Trevas. O filme do Batman teve várias versões, mas em uma delas em particular, Batman, o Cavaleiro das Trevas, um personagem nesta versão do filme que se destacou mais que o herói, supostamente o Batman, que custou ao ator Hatch Leisure sua própria vida em troca de ser o papel mais relevante do ator em toda sua carreira. Dizem algumas conspirações, que um outro ator que interpretou o Coringa no passado, o ator Jack Newson, teria avisado o desavisado Hatch Leisure sobre a periculosidade e seriedade deste personagem. Porém, não foi o bastante. Quando você assina um pacto com o Senhor do Pacto, ou você cumpre o acordo, ou cumpre o acordo, ou você cumpre o acordo, ou cumpre o acordo. Porém, seja a prestação à vista, se você deve, você paga. Bom, e nós sabemos qual foi o preço de Lidia. Outro personagem que conhecemos, que retratou este ser, foi o famoso Beetlejuice, o famoso Besouro Suco, em Os Fantasmas Se Divertem, de 1988. Vocês lembram desse filme? Aquele personagem do filme Dos Fantasmas Sempre Se Divertem, chamado Besouro Suco. Ele é mais um dos personagens em que a indústria estava celebrando este ser. Este foi mais uma das celebrações da elite ao responsável pela indústria do entretenimento, o patrono, o principado da indústria. Neste filme, seu traje principal é o preto e branco listrado no seu paletó. Todos os filmes macabros, todos os filmes macabros e sarcásticos sobre palhaços, bobos da corte, estão retratando ele e como este ser que todos da indústria do entretenimento repetindo. Todos os personagens e todos os filmes macabros e sarcásticos sobre palhaços e bobos da corte estão retratando ele. E é com este ser que todos da indústria do entretenimento fazem pacto. Uma das mais famosas representações nos últimos tempos foi exatamente no filme It é a Coisa, como eu estava falando para vocês e porque eu estava me referindo a este ser como It todo esse tempo. retratando toda a sarcástica e o humor maligno deste ser. No segundo filme de It é a Coisa, nós vimos a origem dele sendo retratada como um ser antigo que caiu do céu. Ele disse aos meninos crescidos que era o destruidor de mundos. Mas ao contrário do que vocês podem estar pensando, não, ele não é Lúcifer. Não é, gente. Talvez possa ser um híbrido. Ele possa ter... Ele possa ser parte de Lúcifer. Ele possa ter parte de Lúcifer nele. Na verdade, It é o lado do caos criado na dualidade. Vamos agora conhecer alguns de seus nomes na mitologia e em contextos históricos contemporâneos. Antes, o fato de eu ter dito aqui que ele não é o Lúcifer, mas ele é a parte do caos da dualidade que Lúcifer criou, a gente se lembra muito bem daquela frase que o Coringa disse para o Batman quando esse estava enfrentando uma frase muito marcante do filme Batman o Cavaleiro das Trevas é quando o Coringa diz para ele eu sou um agente do caos. Então, nisso daí ele já tinha deixado uma mensagem sobre quem ele era, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui o estudo. Vamos agora conhecer alguns de seus nomes na mitologia e em contextos históricos contemporâneos? Em contextos históricos contemporâneos vocês vão ver aqui várias faces dele, várias representações e todas as vezes que vocês verem na TV, em clipes, em filmes, ou qualquer coisa apresentada na TV, propaganda, qualquer coisa, vocês verem um desses arquétipos, vocês vão saber que é deste ser que comanda a indústria do entretenimento que eles estão falando. Então, vamos lá. Em contextos históricos contemporâneos temos, como já vimos, o palhaço e o bobo da corte. Também está se referindo a este ser um outro personagem, um outro personagem conhecido que também retrata o bobo da corte e o palhaço, mas ele tem outro nome. Arlequim ou Arlequino, você se lembra em vídeos passados quando eu citei o anime Nanatsu no Taizai ou Os Sete Pecados Capitais? Quantos conhecem o anime Os Sete Pecados Capitais? Então, este anime, justamente este anime, ele também é mostrado como personagem King ou Arlequim. retratado juntamente como e retratado justamente como um dos Sete Pecados Capitais. Por isso, eu disse que ele não era Lúcifer. Ou Sete Regentes Planetários nos Mundos do Caos, como retrata o livro do Demiurgo e o Dabaó. Ou um dos sete ou nove Duques do Inferno. Né? O Arlequim, ele é retratado como um dos Sete Pecados Capitais, né? Que representam os Sete Regentes Planetários nos Mundos do Caos, como retrata o livro do Demiurgo e o Dabaó. Sete foram criados no caos. Lembra-se? Por isso, disse que ele não era Lúcifer, mas um dos Sete Príncipes do Inferno. Híbrido e andrógeno, responsável pelas artes do caos, por assim dizer, se é que a gente pode entender dessa forma, né? Neste anime, ele aparece magro e também gordo, como o bobo da corte. Ele tem duas aparências no anime dos Sete Pecados Capitais. Na nossa história contemporânea, ou melhor dizendo, neste anime, ele aparece magro e também gordo, como o bobo da corte, referência ao se tratar os dois do mesmo ser. Falando de um bobo da corte, na nossa história contemporânea, também temos o Rei Momo, patrono do Carnaval, que nada mais é a Saturnália comemorada na Antiga Grécia. O nome Saturnália já te dá alguma dica de quem é ou a identidade desse ser, né? Na verdade, como disse, ele tem muitas faces e arquetípicos. Uma delas, na mitologia, é Saturno. Aqui, para nós, da mitologia para a história, contemporânea, se tornou o Rei Momo. para quem nossos governantes, ironicamente, têm o prazer de entregar a ele as chaves da cidade, de forma simbólica. bom, continuando a mitologia, falamos de Saturno e das Saturnálias, e das Saturnálias, uma das representações deste ser. A segunda mitologia relacionada é que, além de Saturno, ele também representa os bacanais, festas realizadas em homenagem ao deus Baco, romano, ou o deus do vinho, que o mesmo, que é o mesmo pão, gente. O Baco, o deus do vinho, é o mesmo pão da Grécia. É o mesmo pão. Baco em Roma e pão na Grécia. O deus Pão, o Baco, é um sátiro com corpo de homem e pernas de bode. Sim, ele mesmo é um sátiro com corpo de homem e pernas de bode. Será que palhaço, trickster, malandro, enganador, mentiroso, é... palhaço, como já disse, teria alguma coisa a ver com esse nome sátiro, né, das sátiras, que tudo que ele faz, todas as maldades que ele faz, ele faz de uma forma satirizada, irônica, um humor negro de total mau gosto. Estaria relacionado com a questão dele ser um sátiro? Pois então, né? Continuando, povo. o sátiro com corpo de homem e pernas de bode. E não tão distante, temos a Disney criando o personagem Peter Pan. Ora, o deus Pan não é o mesmo da flauta mágica? Né? Se você for buscar aí a história de Pan, a primeira coisa que você vai ver é um sátiro com uma flauta na mão, tocando a sua flauta e as pessoas dançando ou vários sátiros dançando à sua volta ou as ninfas dançando à sua volta, né? A história do deus Pan mostra como ele, através da sua flauta, dada a ele pelo deus Eros, do amor, hipnotizava porque ele não conseguia, né? Ele era um um ser muito com a libido muito alta, né? Era um ser muito pornográfico e as ninfas elas tinham asco dele por ele ter uma aparência horrenda, por ter uma aparência de uma besta, né? E aí o deus Eros deu uma flauta mágica pra ele e com essa flauta ele enfeitiçava as ninfas, as mulheres, todas as pessoas que ouviam a sua música ficavam enfeitiçados, hipnotizados pela sua música e fazia tudo o que ele queria hipnotizados pelo som da sua flauta. E nós temos aí a Disney criando o Peter Pan com essa questão da flauta mágica e dele enfeitiçar as pessoas com a sua música, se a gente trazer pros nossos dias de hoje, nada mudou, né? Tudo continua a ser o que foi feito antes, se fará outra vez, né? É só você olhar pra indústria da música e do entretenimento e você constatará que as pessoas continuam enfeitiçadas pelas flautas de Pan. E aí nós temos a Disney criando o personagem Peter Pan que também usa uma flauta mágica onde os meninos perdidos olha bem as referências, presta bem atenção nas referências, os meninos perdidos da Terra do Nunca dançam a sua música. Sim, amigos, e isso nos leva a um outro conto de fadas muito semelhante. As histórias mudam os formatos e as formas de ser contada, mas o contexto é o mesmo. Isso me lembra outro conto de fadas que alguns dizem ter realmente sido um fato real. Esse conto de fada foi dito que aconteceu na Alemanha em anos variados. Você encontra esse conto como acontecido em 1500 e pouco, outros já relatam que ele aconteceu em 1200 e pouco, o tempo eu não sei. Mas o relato deste conto ficou famoso como a história do flautista de Ramelim. Diz a lenda que a cidade de Ramelim em 1284 nessa história sofria uma infestação de ratos e nada dava jeito. Um dia um misterioso flautista chegou à cidade e a população fez um pacto com ele, pois ele diz ser um caçador de ratos. Então, então, ele diz ser um caçador de rato para todas as pessoas da cidade e as pessoas então fazem um pacto com ele. Então, os habitantes acordam com ele uma moeda por cada cabeça de rato que ele trouxer. Uma moeda pela cabeça de cada rato. Então, o flautista toca sua flauta mágica e hipnotiza os ratos, os afogando no rio. Só que a população não cumpriu sua parte no pacto. e não pagaram o flautista alegando que ele não trouxe as cabeças dos ratos. Ai, 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 por que eles foram fazer isso, né? O flautista foi embora e muito tempo depois ele voltou no momento que todos estavam na igreja. Interessante, né? As pessoas estavam todas na igreja quando ele retornou. Ele tocou sua flauta mágica, hipnotizou as crianças da cidade e levou elas para fora de lá e os trancou em uma caverna. Depois disso, Ramelim ficou conhecida como uma cidade sem ratos, mas também sem crianças. Que conto mais bizarro, né, pessoal? Este conto é só um, mais uma das formas ficcionais ou não de se retratar o palhaço, o trapaceiro, o brincalhão, também conhecido como trickster ou trapaceiro, malandro, etc. A flauta mágica do conto de Ramelim nos leva a Pan, o deus dos bosques e das florestas. Seria esse o motivo de Hollywood significar o bosque sagrado ou floresta encantada? Será coincidência? Neste mundo dominado pelo caos? Como eu havia dito antes, a Disney criou o Peter Pan, que é o mesmo arquétipo do flautista encantador que seduz crianças para a terra do nunca e leva elas enfeitiçadas para o mundo dos sonhos e da fantasia. Nos próximos vídeos sobre a indústria da música, você ficará perplexo com a relação deste conto de fada da Disney e o recrutamento de artistas mirins para o mundo do entretenimento e todos os abusos que essas crianças sofrem até galgarem o estado o estrelato melhor dizendo até galgarem o estrelato crianças que começaram jovens na Disney e se degradaram de podridão dentro da indústria. Nomes como Britney Spears Christina Aguilera e Justin Timberlake por exemplo falaremos disso nos próximos vídeos mais amados. Agora que eu estou me lembrando que os vídeos que eu queria mostrar para vocês mostrando a história desses artistas e como eles são recrutados foram muitos deles não todos mas muitos deles foram recrutados pela Disney muitos deles foram recrutados pela Disney crianças e sofreram abusos terríveis como o controle mental baseado em trauma que é conhecido como MKUltra é uma ferramenta do governo e da CIA uma arma de guerra do governo e da CIA que foi usada como experimento em várias pessoas e depois utilizada nos artistas da indústria para trazer esse tipo para fragmentar a personalidade para que eles pudessem ali criar alter egos alter personas novos nesses artistas justamente para que eles sejam bonecos controlados controlados pelos seus ventrílocos e eles possam ali divulgar agenda coisas que muitas das vezes podem ir contra valores e princípios deles mas muitas das vezes vocês veem eles desinibidos lascivos propagando drogas dinheiro ostentação prostituição e ocultismo nos seus videoclipes nos seus shows porque eles tiveram a sua personalidade fragmentada e foi criado alter egos nos subconscientes deles que são periodicamente ativados pelos seus programadores no momento em que eles precisam que essas personalidades se manifestem e para se para se gerar esses alter egos essas personalidades fragmentadas na mente é preciso eles usar de um de uma tortura e de um uma dor muito grande tipo segundo aí que eu ia colocar para vocês os estudos do Dani Zudo do canal que na hora de respower né que falou muito sobre a indústria da música do entretenimento sobre o que acontecia com muito dos artistas lá dentro né para eles fazerem essa programação mica-ultra nos artistas onde muitas pessoas deram depoimentos que participaram de experimentos da CIA do Mk-ultra eles disseram que passavam desde de serem injetados de drogas desde drogas de serem obrigados a consumir drogas ao extremo para dissociar da realidade sessões de eletrochoque tortura emocional tortura mental até o ponto de dor que eles a mente deles fugia a mente consciente deles fugia para uma realidade diferente dentro do próprio subconsciente e a partir daí muitos deles dissociavam da realidade quando a mente consciente dissociava da realidade os programadores poderiam então reprogramar outras personalidades outros alter-egos que ao serem ativados fariam tudo exatamente do jeito que eles programaram para ser alter-egos desde alter-egos sensuais alter-egos violentos alter-egos sombrios vários tipos conforme a indústria quisesse que fosse então eu não posso nesse vídeo falar com mais detalhes a respeito desse programa MK Ultra porque eu ia mostrar na série do Danizudo então eu aconselho vocês se vocês quiserem eu posso fazer um outro vídeo separado só para falar disso mas nesse vídeo aqui não vai dar para falar com detalhes a respeito da programação mental usada no MK Ultra as pessoas a programação monarca chamada programação monarca assista os vídeos tem aí no youtube ainda só eu que não consegui colocar assista coloque lá a indústria da música exposta a indústria da música exposta o controle mental monarca tá bom que aí vocês vão entender direitinho tudo isso que eu estou falando e vão ver gente começou a chover aqui se vocês ouvirem barulho de chuva no meu áudio é desse jeito não tem como eu bloquear o barulho externo então procurem lá a indústria da música é controlada e a indústria da música exposta o controle mental monarca e vocês vão ter ali uma gama de informações que vocês vão ver que não é não é isso não é como se fala surtagem isso não é fantasia isso é a realidade este ser ele nos cega e cega as pessoas desse mundo para que elas não enxerguem que elas estão todas enfeitiçadas pela sua flauta as pessoas não enxergam o que acontece ao redor as pessoas olham esses acontecimentos que aparecem na mídia e quando as pessoas vêm falar que estão despertas do sistema vêm falar coisas tudo é conspiração tudo é as pessoas estão vendo coisa demais mas as pessoas é que estão cegas para as evidências que estão ali na cara delas então vamos continuar vamos continuar porque eu ainda tenho muita coisa para falar e o tempo é curto então é isso a gente pode falar sobre o controle mental monarca em outros vídeos mas já indiquei aí para vocês os vídeos que vocês podem procurar para saber melhor sobre isso outra mitologia relacionada ao It o palhaço trapaceiro é Loki o meio irmão de Odin na mitologia nórdica sim Loki que também é uma das divindades da mitologia que está relacionada com It a coisa o palhaço trapaceiro trickster pan né é o mesmo também também na mitologia nórdica ele é Loki nós vimos que na mitologia grega e romana ele é Baco e Pan na mitologia nórdica ele é o próprio Loki o meio irmão de Odin na mitologia nórdica e tivemos o trapaceiro retratado nos filmes da Marvel além do It e além de ele ser retratado como Coringa ele também foi retratado nos filmes da Marvel como o próprio Loki o próprio Loki né nos filmes de Thor e dos Vingadores e agora por último temos um filme só dele agora nós temos a Marvel lançou mais um filme agora somente sobre Loki né tá aí vocês já devem ter visto aí as propagandas no Youtube sobre o filme Loki né um filme só dele agora então nos filmes da Marvel do Thor e dos Vingadores ele também era retratado é o mesmo ser tá bom ele era Loki também vimos Loki ser retratado de forma bem diferente em outro filme é verdade eu já tava esquecendo Loki não foi retratado apenas nos filmes da Marvel como o irmão de Odin e tio de Thor né nos filmes de Thor e dos Vingadores ele também há um tempo atrás foi retratado em um outro filme de Hollywood que de forma bem diferente ali nesse filme de Hollywood em que ele foi retratado ele tava mais alegre mais divertido sarcástico né um humor clássico de Hollywood um filme que fez bastante sucesso foi mostrado o lado o lado legal né o lado o lado da falsa luz né não dá pra dizer que a luz o lado da falsa luz de Loki foi mostrado nesse filme fez um grande sucesso quem interpretou ele foi o famoso ator Jim Carrey e nós estamos falando do filme O Máscara de 1994 sim protagonizado protagonizado por Jim Carrey mostrando o lado divertido e sarcástico da divindade como um verdadeiro trickster né o trickster também é traduzido como brincalhão e trapaceiro ali nós chegamos à conclusão que ele era um ótimo artista intérprete músico você via ali né que o Máscara gostava de dançar de cantar de fazer as pessoas ficarem encantadas né com a sua música aonde ele passava que arrumava sua confusão porque ele é um deus de confusão ele é uma divindade conhecida como que gosta de causar confusão o caos e satirizar e fazer sarcasmo de toda a confusão que ele faz nós vimos ali que aonde ele arrumava confusão e tentavam capturar ele ele rapidamente dava um jeito de fazer um teatro musical maravilhoso no estilo Broadway no estilo mesmo Hollywood e todo mundo começava a dançar com ele a cantar com ele e assim ele distraia as massas e escapava de ser pego é bem assim que ele faz nos dias de hoje o lado divertido o lado musical mostrando que ele é o cara do show ele é o cara por trás do show é ele que segura as cordas dos ventrílocos nas suas mãos que faz com que todos os artistas dancem a sua música controlada não pode sair dentro do controle que ele manda você só canta o que é escolhido para você você não tem liberdade artística dentro da indústria para você ter um pouco de liberdade artística dentro da indústria você tem que mergulhar muito forte dentro do ocultismo e aceitar e abraçar esse ocultismo para você ter um pouquinho de liberdade artística mas uma liberdade limitada muitos carros passando aqui se estiver atrapalhando no áudio me desculpem me desculpem mesmo é o recurso que eu tenho para gravar para vocês então ele é o cara que te dá até esse pouco de liberdade quando você mergulha muito forte sobe degraus mais altos dentro das hierarquias a salida